Boa tarde, seguidores do Diário do Sudoeste. Eu sou Géssica, jornalista, e hoje a gente vai conversar com o pneumologista Fabrício Zandonaro. Ele vai falar um pouquinho sobre o que é o coronavírus, quais são as medidas de prevenção e que devemos ficar atentos nessa doença. Boa tarde, doutor, tudo bem? Olá, tudo bem. Então, o que é o coronavírus? Pode explicar um pouquinho? Sim, o coronavírus, ele já é um vírus já conhecido, já de mais tempo. É um vírus que contamina seres humanos e animais. Tem mais porcos, ovelhas, aves, morcego. Esse vírus, esse coronavírus atual que surgiu agora nessa pandemia é o SARS-CoV-2. Se supõe que ele, esse vírus, ele estava em morcegos, sofreu uma mutação e acabou contaminando os humanos. Surgiu o foco em Wuhan, na China. Então, sofreu uma mutação e começou a contaminar humanos. Já teve um vírus parecido com esse, que é o SARS-CoV-1, em 2012, se não me engano. E o MERS-CoV também já teve uma epidemia, porém não tão abrangente igual agora o SARS-CoV-2. Porque já é considerado uma pandemia, ou seja, já está nos cinco continentes. Tem pessoas contaminadas. É um vírus de fácil transmissão, ele se transmite muito fácil, se alastra muito fácil. Por isso é importante a prevenção, né? Por isso é importante a prevenção. Ele se transmite principalmente pelo contato. Porque esse vírus, a pessoa que se contaminou, passou os dias de incubação do vírus. O período de incubação, a partir do momento que o vírus entra no organismo da pessoa, tem um período de incubação que é de 5 a 14 dias. Depois desse período de incubação, começam os pródromos, que são o início dos sintomas, que geralmente é uma dor no corpo, uma indisposição. E logo, já no dia seguinte, já começa a febre, tosse. Nos casos mais graves, falta de ar. Às vezes tem coriza, congestão nasal, nem sempre. Às vezes pode ter náusea, até diarreia, mas também nem sempre. Os critérios que o Ministério da Saúde tem adotado para dizer que o caso é suspeito, é paciente com pessoas com febre, mais sintomas respiratórios, que inclui principalmente tosse, por vezes falta de ar, congestão nasal, e contato com algum caso confirmado ou caso suspeito, ou esteve em outros países... Regiões que... Regiões com... em outros países que chegou de viagem. Hoje não tem mais qual o país que chegou, chegou de viagem internacional nos últimos 14 dias. Aí esse paciente é atendido por um ponto de atendimento, num hospital, numa clínica. Se preencher esses critérios, o médico notifica, notifica para vigilância sanitária. Esse paciente, se não tiver critério de internação, que é falta de ar, e baixa oxigenação, que ele não precisa ir para o hospital, esse paciente é orientado a ir para casa e ficar em quarentena por 14 dias. Aí a vigilância sanitária vai na casa dessa pessoa para coletar amostra de secreção nasal e faringe. É a vigilância que vai fazer esse processo. É a vigilância que vai fazer esse processo. Então, quem tem o sintoma ou que apresenta os sintomas que o senhor mencionou, a primeira é... o ideal é ir até o hospital ou ligar para o hospital? Pode ir até o hospital? Se a pessoa tem febre, tosse, teve algum contato suspeito... Teve viajando? Teve viajando. Ou teve viajando nos últimos 14 dias? Procura um pronto atendimento, a UPA, um médico para ser avaliado. Provavelmente ele já vai entrar na... já vai ser um caso suspeito. Vai ser notificado como caso suspeito e vai ficar aguardando a vigilância aí na casa dele. Ele fica em quarentena. Se é caso mais grave, já com falta de ar, aí já é interna. Esse paciente fica internado. Que é a minoria dos casos. É cerca de 10% a 5% dos casos. Tá. O senhor comentou que os animais também podem ser enfrentados com a doença. É isso? Ou o vírus? É. Coronavírus já... já existem animais e também humanos. Só que são... Cuidado tem que ser redobrado com o vírus. Só que eram cepas, eram, digamos, subespécies menos nocivas, menos... não tinha tanta letalidade. Então o coronavírus já é um vírus... é um vírus que até algum tempo atrás só causava um resfriado. Um dos vários que causavam resfriado, sintomas gripais. E agora? Só que agora essa cepa, ela tá mais agressiva, mais... mais letal. Grupos de risco. Grupos de risco é principalmente pessoas idosas e pessoas com doenças crônicas. Que muitas vezes o idoso já tem a doença crônica, que é mais comum em idosos. Pode ser problema de coração, insuficiência cardíaca, diabetes, problema pulmonar, EPOC, bronquite crônica, asma. Então, reumatismo, paciente que usa medicação pra suprimir a imunidade. Então esses são grupos de risco. Esses, se forem contaminados por esse coronavírus, a chance de complicação e pneumonia nos dois pulmões, pneumonite bilateral, é maior. A letalidade é maior. Doutor, quais são os cuidados que as pessoas devem ter, então, pra evitar, né? É importante que todos ajudem nos cuidados e adotem as medidas recomendadas pra evitar a transmissão. Esse vírus, ele se espalha muito pelo contato. O vírus, ele fica vivo nas superfícies, pode ficar vivo mais de nove dias. Então, a pessoa que tá contaminada, tá com coronavírus, o covid-19, já tá na fase sintomática, com tosse, tosse, joga no ar muitas gotículas. Essas gotículas caem na superfície ou contaminam a mão. Outra pessoa vai lá, toca naquela superfície por um período de cerca de nove dias. A pessoa leva a mão no rosto, já entra em contato com a mucosa dos olhos, ou da boca, ou respira, se contamina. Tem que cuidar bastante. Então, criança também, que é costume... Criança, criança é... tem muita pouca complicação em criança, praticamente é difícil criança falecer do, morrer do coronavírus, Mas criança é... eles disseminam o vírus muito facilmente. Porque a criança tá sempre tocando, encostando, limpa a boca, e esse vírus também é pela... se transmite também pelas fezes. Então, a superfície fica contaminada por até nove dias. Uma pessoa vai lá, se contamina as mãos, leva a mão no rosto e se contamina. E acaba pegando o coronavírus. Então, as medidas de prevenção. Lavar as mãos com frequência, água e sabão. Lavar bem. Que todas as... Toda a superfície entre os dedos, nas unhas... Sim, e assim. Isso. Pegar aqui todas as unhas, lavar elas bem nas unhas, entre os dedos. Lavar até o antebraço. Lavar por... o ideal, pelo menos 10 segundos de lavagem. Lavar bem as mãos. O álcool gel também funciona. Então, álcool gel 70% funciona sim, tá comprovado. Que mata o vírus em até um segundo. Então, tem alguns vídeos de WhatsApp. Eu já vi vídeo falso que não funciona, mas funciona sim. Então, tá comprovado. Álcool gel 70%, álcool 70% líquido. Desinfetantes, em geral, funcionam também para eliminar o vírus. Tá, então essa higienização das mãos. Evitar cumprimento de abraço, de beijinho. Evitar passar o chimarrão. A população deve evitar passar na roda de chimarrão. Evitar aglomerados. Tem o número máximo de pessoas por ambiente considerado ideal? Assim, o preconizado é que uma pessoa não seja como ficar... Dá uma distância de um metro, dois metros de distância de uma pessoa e evitar aglomerados de... Aí não tem o número exato. Até já tem... Já tem, assim, a UTF-PR, já suspendeu as aulas. Então, amanhã vai ter um decreto do município. Mas são medidas eficazes, porque as aglomerações acabam que o vírus se transmitindo. Então, se as pessoas ficam em casa, não se transmite tão rápido. Isolamento social, né? Isolamento social, exatamente. Doutor, e se a pessoa precisa pegar o transporte público, precisa estar em um ambiente público, né? Quais são... Ela deve cuidar mais ainda, então, usar o álcool gel? Usar o álcool gel. Se, claro, vai pegar no... Corrimão, uma saneta, depois de higienizar as mãos. Evitar levar a mão no rosto. Não levar a mão no rosto. Esse é um dos principais. Um dos principais. Se você está com sintomas gripais, com tosse, fique em casa. Que não está com febre, né? Às vezes não está com febre, não precisa ir no médico, não está com falta de ar. Às vezes está só com coriza, uma tosse. Melhor ficar em casa, tá? Não saia. E nos coletivos, quando for tossir, se não tiver um lenço para segurar a tosse, pelo menos tossir no braço, na camisa, que evita que as gotículas se disseminem. Cuidar ao máximo, então, para não estar em ambientes tão fechados. Tão fechados, exatamente. Questão de máscara, a máscara, aquela máscara cirúrgica retangular, ela é para proteger os outros. A pessoa que está com tosse, com espirro, a pessoa que está com a máscara cirúrgica é para não contaminar o próximo. Porque a máscara cirúrgica, ela não é usada para proteger, se proteger. Então, aquela máscara cirúrgica não adianta nada para evitar que a pessoa... Não adianta nada a pessoa comprar a máscara se ela não está com... Para se proteger, não. Tem que... Não adianta. E dá um efeito paradoxal. Acaba sendo pior, porque a pessoa acaba ajeitando a máscara... E aí fica tocando... E aí toca no rosto, toca nos olhos e acaba se contaminando mais fácil. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que não use a máscara. A máscara, aquela máscara cirúrgica, com indicação médica, ou se a pessoa está com sintomas. Para não espalhar para os outros. Doutor, e qual é o tratamento dessa doença? Qual é o diagnosticado? O que as pessoas devem fazer? Porque tem pessoas que se curaram, né? Sim. Bom, o que cura o vírus da pessoa é o próprio sistema imunológico da pessoa. Porque não tem nenhum remédio com eficácia comprovada. Pessoas que estão em casos graves, com síndrome respiratória aguda, ou seja, com pneumonia bilateral, incidência respiratória, que tem que ir para o respirador, para ajudar a pessoa a respirar. O aparelho, o respirador, ela vai ajudar a pessoa a respirar para a pessoa ter um tempo para tentar fazer com que o sistema imunológico dê tempo de combater o vírus. Mas não vai ter, digamos, não vai matar o vírus. É tentar dar um tempo a mais para a pessoa, para o sistema imunológico, fazer um trabalho do sistema imunológico para matar o vírus, que é a única coisa que mata o vírus. Então é importante que a pessoa esteja também com a imunidade alta, é isso? Sim, imunidade alta. Se cuidar, né? Se fazer essas medidas de prevenção, principalmente de contato, evitar aglomerações, essas outras recomendações. Aquela máscara, tem uma outra máscara que é a N95, que veda bem o rosto, que aquela é para se proteger. Só que não está recomendada para a população em geral, porque dá o mesmo efeito de ficar levando mão no rosto para ajeitar a máscara, acaba se contaminando mais fácil. E o seu contato também. Aquela máscara é para os profissionais de saúde, por exemplo, do hospital, de pronto-socorro, que estão lidando com pacientes já internados. Que daí, além da máscara, tem que usar óculos, gorro, avental, luvas. Então são os EPIs. Mas a população em geral não se preocupe com máscara. Entendi. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Agradeço também aos assinantes e leitores do Diário do Sudoeste por acompanharem essa entrevista com o doutor Fabrício Zandonar.